olá meus amigos e minhas amigas vamos aí fazer a limpeza desse terreno peguei esse terreninho para tomar de conta e eu falei com o patrão eu vou limpar o terreno mas eu vou plantar alguma coisa eu planto milho aí tem um pé de feijão onde brotou aí de um pé de feijão antigo vamos retirar esse capim esse mato para deixar o terreno bem organizado a gente deu nossa palavra então tem que manter o terreno limpo trabalho de construção no canal zé maria lima e sempre que que posso estou por aí plantando alguma coisa olha o mato aí a enxada não tá cortando bem vou já passar uma lima para amolar né olha o capim como cresce aí é um aí nesse pé desse burro tem uns cascais aí não dá para limpar muito eu só corto o capim e jogo outro capim por cima para poder abafar e não crescer tão rápido e aí se nota que aí do meu lado para o muro a terra o capim é menor essa terra aí é mais fraca então aí eu eu não planto nem muito milho porque eu planto mais as talho de milho que a gente deixou tá se decompondo isso aqui vai virar adubo na terra as espigas é pequenininha então eu olha eu falei que tá se decompondo os talhos de milho né então assim então a essa matéria aí ela é a matéria onde a gente não pode tocar fogo tem um colega que trabalha com um terreno também falou que eu não posso juntar tudo tem que deixar um pouco em cima da terra para virar adubo senão a terra vai enfraquecendo todo mato que você é carpirro é muito dentro no terreno não pode tocar fogo porque você tá prejudicando o solo quando toca fogo porque é a proteína da terra o alimento da terra aí o adubo é esses capim aí a bolinha do garoto ele jogou aí ó a gente vai devolver fazer um pé de feijão a gente vai fazer de tudo para não danificar o pé de feijão porém ele tá entre os galho de milho antigo que a gente deixou aí e ele vai trincar um pouco com essa serragem todinha eu levo para mim para minhas galinhas que for de serragem tá levando olha que bacana então a gente vai com carinho mas o mato tá muito grande porque cresceu muito rápido em torno aí de 45 dias dois meses que eu não limpo esse terreno eu fui fazer um kitnet lá para minha mãe no marabá no estado do pará né e o pé de feijão ele brotou e tá no bairro isso é um bruto tem bastante aqui ó ele brotou do pé de feijão antigo feijão de corda aí tem os galho de milho aqui ele brotou por dentro se eu tirar aqui os galho de milho eu tinha que tirar o galho de milho para para ele ir para gente aí no que eu tirei ele deu uma trincadinha uma rachadinha no tronco lá depois eu vou calçar no final do vídeo vocês vão ver que ele vai murchar um pouquinho porque ele vai sofrer né no que ele rachou no galho né não chegou a apartar mas deu aquela trincadinha a gente tentou jogar a terra creio eu que ele vai se recuperar se deu a terra tá molhada chegou esses dias o sol aqui não tá muito quente mas qualquer sol quando acontece de a gente mexer com o aqui ó eu tô calçando aí bonitinho ó jogando terra isso é importante qualquer trabalho que a gente for fazer temos que dar o nosso melhor não tem não resta dúvida olha o tamanho do mato esse mato aí ó a terra já é mais forte aí é um dos milhos dá umas espigas até melhores aí eu planto em torno de umas cinquenta covas de milho na realidade e era para me ter arrancado só um ou dois e ficar se espera aqui isso aqui gente tem relatos que as pessoas com essas folhas mais novas serve até para fazer salada almeirão é eu nunca fiz salada desse almeirão mas a minha esposa fala assim dá para fazer assim serragem tem relato e dá para fazer até salada a serragem também dá se for a serragem bonitinha esse pé de feijão aí tá muito cheio de mato que a terra aí é boa tô tentando você vê que ele tá apoiado nos matos quando você tira o mato ele fica meio caindo solto porque ele cresce muito e agora ele vai se acomodar na terra aí e sem mato vamos ver se vão crescer daqui uns dias eu mostro para vocês como é que tá ficando aí daqui um dia vou plantar milho de novo não sei se eu planto couve aí tanto as pés de abóbora não sei olha isso aí chama-se de tiririca e capim de bu é um matinho bem fininho que parece com grama ele é difícil de acabar viu sair nem na seca do 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 nordeste ele morre chega do um ano para o outro só as raízes quando chove sai ó isso dá muito mas mais do rio rio jaguaribe eu não demorava aí eles ali nas terras do rio então quando eu chegar quando eu chegar na terra capim de burro ninguém acabar mais de jeito eu não sei porque que deram o nome lá no Ceará de capim de burro mas lá é o nome popular desse capimzinho aí parece grama mas não grama isso aqui ó isso aqui é o monte de cascalho de bloco velho aí não dá para limpar o que é que eu faço eu venho aqui corto o mato por cima e depois eu retorno esse mato para mim abaixar para ver se ele morre mas tem essa tiririquinha aqui ó ela sai não tem jeito ela sai entre o muro e o capim aí como eu falei aqui é um cascalho que sobrou uma obra eu retorno para cá esse mato cortado para morrer por cima aqui isso e abafar e tentar atrasar um pouco o crescimento desse mato muito cuidado com cobra quando for carpi em algum lugar primeiro dá uma batida eu peguei com a mão aí mas se eu já bati bem ó aí o vento traz essa sacolinha aí depois eu vou cortar essa sacolinha e vou pôr no saco para jogar no lixo tentar atrasar um pouco o crescimento olha você deixa a tirir que subiu no muro aí olha o monte aí ó essa terra aí como é boa aí ó aí tem um pé de mandioca eu vou rodar porque tá ruim de limpar essas palhas de coco que vocês estão vendo na escada aí ó aí depois eu vou pegar tudinho vou quebrar o meio né e vou armazenar lá no pé de coqueiro pra quê porque no tronco do pé de coqueiro se vocês verem tá verde né tem pé de capim eu não dá para arrancar porque tem um coqueiro então eu cortei por cima e vou abafar com o mato para que ele morra né não é para que o capim não viva ó o couve aí ó parece que não mas o couve ele precisa de e veja bem um tempo atrás eu plantei uns pés de couve aqui e atenção gente esse aqui sobreviveu aqui teve outro que morreu não deu jeito aí tem essas mundinhas aqui ó então estou limpando aqui já vou vim aqui ó terra aqui é muito boa mas tem que ter cuidado não é só plantar não se plantar e não cuidar eles não vive viu perfeitamente aí eu plantei não tem que vim uma vez ou outra e cuidar chegar a tirar a folhinha velha parece que não mas a presença da gente numa horta ela é muito significativa a gente acha que não é mas é aqui ó esse aqui ó esse aqui mata o couve suga toda a água a a proteína do couve vitamina e mata o couve então você tem que cuidando. Isso aqui você tem que cuidar aqui com pegar fumo, pôr na água e expurgar. Demora um pouquinho mais mata, viu? Aqueles fumo de corda. Olha aí é Mastruz, né? Que a gente chama aqui. Também conhecido como essa da Maria. Agora eu vou fazer uma limpeza aí, porque nesses dois meses, divido o vento, eu não sei, a água trouxe. Tem um chá de isopor. Esse ralo aqui tá com a grelhinha quebrada. Tem que trocar esse ralo aí. Se esse pedaço de EPS, isopor passar por aqui, vai entupir a tubulação. Aí vai dar vazamento em algum lugar. Estamos aí finalizando a limpeza. Estamos quase finalizando o nosso trabalho. Olha aí, gente. Aí daria um belo, um belo vídeo também no canal Zé Maria. Acho que eu vou fazer. Essa pintura aí tá lá. Você vê, ó. Tô pegando na enxada aí, ó. Tudo largando. Por quê? Soltando da parede. Olha aí, ó. Se não usar uma tinta boa, mesmo que seja um pouquinho mais cara a tinta boa, mas você vai ter que fazer duas, três vezes. Em vez de fazer só uma, né? Olha só, então aqui... Olha só, gente. Mais uma tarefa cumprida, ó. Limpamos o terreninho aqui rapidinho. Feijão. Agora aqui, ó. Limpamos as palhas e os matos mais grossos no tronco do coqueiro lá. Aqui é um cascalho, ó. Pé do muro, cês viram? Então a gente pegou e jogou também alguns alguns matos pra abafar o mato debaixo, que não dá pra cater uma cascalha aí, ó. Depois a gente vai dar uma... uma catada de algum pezinho que ficou. Um abração pra vocês. Porque o mato arragrando tá uma vez que tem algum pezinho pra trás, né? Então um abração até o próximo vídeo. Fui, tchau, meu irmão. Fui, tchau, meu irmão. Temos tudo a escada bonitinho. E é isso aí. Vamos que vamos. Um abração pra vocês. Olha os passarinhos ali, ó. Estão todos felizes.